O Senhor abençoe a tua vida Especial do dia do pastor Deus esteja abençoando cada um dos irmãos Quem achou Marcos 14, diga por bondade, eu achei Versículo de número 26 Marcos 14, 26 Que diz assim a palavra do Senhor Tem alguém feliz com Jesus aí? Graças a Deus E tendo cantado um hino, partiu E tendo cantado um hino, partiu No 3, toda a igreja vai repetir esta frase, bem forte E tendo cantado um hino, partiu Vamos lá? 1, 2, 3 E tendo cantado um hino, partiu Podeis assentar, muito obrigado Deus esteja abençoando a todos Glória a Deus Aleluia Olhe para cá Olhe para cá toda a igreja Nós vamos ser bem rápidos Queridos e amados irmãos, este texto Que nós lemos aqui Fizemos menção agora Se trata Da última ceia Que Jesus vai celebrar com os seus discípulos Essa mesma história registrada em Lucas capítulo 22 Lucas vai dizer que Jesus desejou Estar com os discípulos naquele momento Naquele dia Se todas as pessoas Desejassem estar No lugar em que Jesus está Imagino como seria Esta última santa ceia O próprio Jesus Desejou Estar com os discípulos Jesus percebendo Uma inquietação Ou uma espécie de Ansiedade ou anseio Dos seus discípulos Acerca Da Páscoa Onde eles Iriam comemorar Onde eles iriam celebrar E eles fazem uma pergunta Aonde queres que vamos fazer Ou preparamos A Páscoa para nós comermos Jesus vai olhar para dois discípulos E vai dizer assim Ide a cidade E entrarem na cidade Quando vocês entrarem na cidade Lá vai ter um homem Carregando um cântaro de água O que Jesus vai falar aqui É praticamente um absurdo Nessa cultura aqui Mulheres carregavam cântaros de água Só que Jesus disse Para dois desses discípulos Ide a cidade E um homem que leva um cântaro de água Vos encontrará E vocês seguem ele O que Jesus está dizendo aqui Irmão É algo tão poderoso Porque as mulheres Que carregavam um cântaro de água Mas quando você está Prestando obediência a Jesus Você vai ver coisas absurdas Você vai ver coisas Que vocês Jamais Veriam Se não prestassem obediência Quando a gente está Prestando obediência a Jesus A gente Ver coisa Ouve coisas Experimenta coisas Que jamais a gente Iria experimentar Se não prestassem obediência a ele E assim acontece Quando esses dois discípulos Entram na cidade Esse homem carregando um cântaro de água Encontra esses dois discípulos E direciona esses discípulos A um lugar Era um cenáculo Um lugar que já estava preparado Para que Jesus se reunisse Com esses discípulos E celebrasse Esta última ceia Que o mesmo Jesus desejou Estar com eles Só que quando Jesus se assenta à mesa Era desejo de Jesus Estar com eles Celebrando aquele momento Jesus vai ensinar coisas poderosas Nesta última santa ceia Porque quando Jesus se assenta ali Jesus vai dizer Olhando para os discípulos Há um No meio de nós Que vai me trair Quando Jesus disse isso Trouxe uma espécie de pesar Não se assuste Com o que eu vou dizer agora Vai ter santa ceia Que vai te causar constrangimento Porque nem toda santa ceia Você entrará Na sua maior alegria Jesus sabe Do que vai acontecer Mas ele não deixa de oficiar Aquilo para qual veio fazer Jesus diz Há um que está no meio Ele vai me trair E alguns dos discípulos Eles não acusam-se uns aos outros É tu É você Não Eles dizem Sou eu o Senhor Será que sou eu Que vou trair o Senhor Jesus responde Aquele que Coloca a mão no prato Comigo Vai me trair Eu estou falando de algo Que está acontecendo Na última ceia Que Jesus Desejou Está Você consegue imaginar Esse ambiente Você consegue imaginar Como está Jesus E o coração dele Sabendo de tudo aquilo Que após essa celebração Vai acontecer Judas Participou de todos os cultos Em que Jesus celebrava Judas foi em todas as saídas Que Jesus fazia Aonde Jesus estava Judas também estava Com os discípulos Judas comeu da mesma comida Que todos comiam Judas participou Dos mesmos jantares Que todos os discípulos Participaram Jesus sabendo Que Judas está na mesa Mesmo sendo traidor Jesus não exclui Judas de nenhum evento Mesmo sabendo Quem Judas era Deu a ele Deu a ele As mesmas oportunidades Que deu a todos os discípulos Porque Jesus mesmo Sabendo quem somos Nos dá Oportunidades Todos os dias Esse mesmo Judas Que eu estou falando Ele estava Naquele culto Quando os fariseus Convidou Jesus Para que entrasse Em sua casa E uma pecadora Veio com um vaso Com um perfume E derrama E derrama Aquele perfume Ela quebra o vaso Ela está prestando Uma adoração Esse Judas Que está naquele culto Ele não está adorando Mas está prestando Atenção Na adoração Do outro Você percebe Um Judas assim Ele não adora Mas quer dar nota Na adoração Do outro A mulher está adorando E Judas Levanta e diz Se tivesse vendido Este perfume Valia Trezentos denários Mas o texto diz Que ele dizia isso Porque era ladrão Esse mesmo Judas Está vendendo Jesus Numa santa ceia Por trinta moedas Ele diz Que um perfume Vale trezentos Mas Jesus Vale trinta moedas É por isso Que ele se enforcou Porque para Judas Um perfume Vale mais do que Jesus E todas as vezes Que você Desvaloriza Jesus Você se enforca Vai dando glória Que eu vou acelerar aqui Aonde tem um verdadeiro adorador Os Judas São revelados Glória Mas aquela mulher Decide se derramar Nos pés de Jesus Ela não permite Que nada Atrapalhe A adoração Que ela quer prestar Aos pés de Jesus É interessante Que Judas É o maior Exemplo De privilégio Desperdiçado Por que pastor? Porque Judas Andou como a verdade Mas viveu uma mentira Judas Teve o melhor Pastor Mas nunca Conseguiu Ser ovelha Ele teve o melhor Exemplo Mas nunca Conseguiu Copiar Ele teve a melhor Companhia Mas não aproveitou E nem desfrutou Da companhia De Jesus É pessoas Que andam No evangelho Mas não desfrutam Desse ambiente Eu fico olhando Irmão Um culto De santa ceia Tem gente Que não tem coragem De abrir a boca Para respirar Pelo amor de Deus Levante as duas mãos Hoje eu vou mexer com você Levante as duas As duas mãos Levante as duas Agora coloque no ombro Do teu irmão Coloque no ombro Do teu irmão Diga para ele Você está numa santa ceia Rapaz Você está sentado Na mesa Qual é a sua atitude Vai desfrutar De Jesus na mesa Ou vai vender ele Vai desfrutar De Jesus na mesa Vai aproveitar Que ele está na mesa Ou vai desperdiçar Essa oportunidade Quantos podem abrir a boca Para dar glória Judas é o maior exemplo De privilégios Desperdiçados Como ele está Ao lado de Jesus Mas não aproveita Irmão Nós vamos ter A próxima santa ceia Mês que vem Tem gente Que está aqui E não está desfruto Meu Deus do céu Como consegue Estar num ambiente desse Numa celebração dessa E o coração Não queima O coração Não arde Você não está No culto comum Não meu filho Jesus desejou Estar aqui E a alegria Do meu coração É que você Também tivesse O mesmo desejo Que Jesus Oh meu Deus do céu Eu queria que você Adorasse o nome dele Esta noite Aleluia Judas é o maior Exemplo De oportunidades De oportunidades perdidas Quantas oportunidades Você tem perdido Irmão Por que? Porque Judas Anda Aproximadamente Três anos Há três anos e meio Com Jesus Ele anda Com Jesus E ele só Se contentou Em andar Mas não Aprendeu Não mudou E não se arrependeu Jesus poderoso E tem gente Se contentando Só em sentar aqui Pegar o pão E tomar o cálice Alguém entende O que Deus está falando? Jesus diz assim Para Judas Judas O que você tem que fazer Faça logo Apressa-te Naquilo que Você tem a fazer Agora o interessante Aqui irmão Que Jesus Vai demonstrar A graça E o amor dele De uma forma Tão poderosa Aqui Porque Um bocado Será molhado Quem é que vai Participar Dessa ação Nesta mesa Porque Mesa fala de comunhão Não fala de que irmão? Irmão A mesa fala de comunhão E tem alguém sentado Na mesa Traindo Tem alguém sentado Na mesa Vendendo Alguém entende O que Deus está falando Aqui irmão? Olha o que Deus Falou no meu coração Ninguém Para a graça É irrecuperável Ninguém Para a graça É irrecuperável Jesus Molhar o bocado E dar para ele Jesus está dizendo Judas O que tu vai fazer Depois dessa ceia? Judas O que tu vai fazer Depois desta celebração? Aleluia Glória a Jesus Aleluia Que Jesus É esse irmão? Que graça É essa? Jesus Amou Judas Até o fim É como se Jesus Estivesse dizendo Judas Depois daqui Não faz É um Jesus Que dá oportunidades Esse Judas Vai levar Os soldados No jardim Quando Jesus Estava orando Aquele lugar Era um lugar De comunhão E de intimidade Mas Judas Leva os soldados No lugar Da intimidade De Jesus E Jesus Diz para ele Assim Olha A que vieste Amigo Porque traição Só um amigo Pode cometer A traição É um ato Que só um amigo Pode cometer Jesus nunca considerou Judas Como inimigo Mas o amou Até o fim Deus aposta Naquele que pensamos Ser inimigo O nome disso É graça Você consegue imaginar Esse Jesus Pegando uma bacia Uma toalha Colocando nos ombros E indo lavar os pés Inclusive De Judas Deus poderoso Essa ceia Jesus está ensinando É por isso Que ele diz Eu desejei Esse dia Porque nessa celebração Jesus está ensinando Para aqueles Que iriam ficar Jesus estava preste A cumprir Todo o propósito Para qual veio A terra Ele lava os pés Inclusive Do traidor Porque amar É entregar a vida Por quem está Te vendendo Aleluia Alguém entende O que Deus está falando? E essa celebração Está acontecendo Perceba irmão Que o traidor Está na mesa Jesus está sendo vendido Mas ele pega o pão Ele pega o cálice E dar graças Porque o que fazem Comigo O que fazem com você Não pode tirar De você A sua missão Tem alguém traindo Mas a ceia Vai continuar Tem alguém vendendo Mas a celebração Vai continuar Tem alguém Que está Desprezando A presença dele Mas a celebração Vai continuar Ah meu Deus do céu Se você entendesse A dimensão Desta palavra Agora é interessante Aqui queridos Que você leu comigo E tendo cantado Um hino Eles cantaram Um hino Jesus Cantou Um hino Nesta celebração E Deus Falou comigo Tem força Para cantar Um hino Sabendo Que quem coloca A mão no prato Já te vendeu Tem força Para cantar Um hino Sabendo Que depois Desta celebração O que te espera É calvário Tem forças Para cantar O hino Sabendo Que depois Desta ceia O que te espera É via Dolorosa Tem forças Para cantar O hino Sabendo Que depois Da santa ceia Vai receber Quarenta Chibatadas Menos uma Tem forças Para cantar O hino Sabendo Que depois Da ceia Alguém Vai zombar De você Dizendo Salvou Os outros Desce Da cruz Salva A ti Mesmo Tem forças Para cantar O hino Sabendo Que quem anda Do teu lado É o traidor Tem forças Para cantar O hino Sabendo Que quem está Na celebração Já te vendeu Pastor O que motivou Jesus Cantar O hino Sabendo Que tudo isso Ia acontecer Após aquela Celebração O que motivou Jesus Cantar O hino É porque Ele sabia Que ia Passar isso Na sexta-feira Mas domingo De manhã Fica de pé Só quem está Entendendo Olha para quem Está do teu lado Empurra ele Empurra ele Chacoalha ele Incomoda ele Diz assim Canta meu filho Alguém está traindo Mas canta Alguém está te vendendo Canta Alguém não está Te valorizando Canta Alguém não está Valorizando A santa ceia Canta Adora Celebra Nada vai poder Parar A adoração Da tua boca Só quem entende Que Deus está falando Um minuto de glória Se você entende Um minuto de glória 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 Obrigado.